Música Nós já viemos trabalhando no Metric Admensur durante as últimas aulas e muitas delas nós criamos análises, geramos comparações a partir delas, visualizamos no Google e aí então levamos a um ambiente, um mosaico. Esse mosaico é o SIG, é um sistema de informação geográfico e o sistema Metric Admensur, ele te permite trabalhar com esse recurso que é extremamente importante. Mas afinal, o que é o SIG? Qual a sua finalidade? Para que ele serve? Vamos conhecer um pouquinho mais a respeito dessa história. Esse tipo de sistema de informação geográfico, ele nasceu na década de 60. Então se a gente para e reflete um pouco, já tem mais de 50 anos que existe essa tecnologia. Desde os seus primórdios, a finalidade era uma única só, facilitar a interpretação dos dados. Iniciou com a finalidade de uso e ocupação de solo. Não tem relação necessariamente com o que nós fazemos no Metric Admensur. Mas é importante e é interessante até entendermos que quando a gente fala de um SIG, a gente se refere a um sistema de hardware, de software, de informações espaciais, procedimentos computacionais e recursos humanos que facilitam a análise, gestão ou representação do espaço e dos fenômenos que nele ocorrem. Vamos trazer para uma linguagem mais simples? É um sistema de hardware. Hardware pode fazer a leitura como o seu computador. Então, através do seu computador, com a utilização de um software que é o Metric Admensur, você consegue aproveitar informações espaciais, que são justamente os memoriais descritivos ou as plantas que o responsável técnico trouxe para você. Nela você tem coordenada, nela você tem elemento técnico, ângulos, distâncias, curvas, todas as informações que permitem com que você restitua o imóvel e saiba qual o formato daquele perímetro, qual o formato daquela área. Os procedimentos computacionais são justamente a geração das nossas análises. Eu consigo, através de uma informação que veio do campo, que veio de um outro profissional, gerar um documento, uma restituição no computador, e isso vai me permitir facilidade na análise e interpretação dessa informação. E dessa forma, a gente cria um mosaico que promove, além de maior segurança jurídica, até porque vocês verão que no Metric Admensur você consegue gerar uma análise de sobreposição, mas também você faz e promove uma maior gestão territorial, principalmente porque você vai identificar o que é imóvel rural, o que é imóvel urbano, aonde eles estão situados dentro da sua serventia, quem são os proprietários, qual é a matrícula, qual é a situação, se foi feito um desmemoramento, se é uma retificação, se é um georreferenciamento. Então, olha só quanta informação nós conseguimos extrair desse sistema de informação geográfico. Por isso ele é tão interessante, por isso ele é tão importante. E saber o que é, como funciona e para que serve, torna cada vez mais fácil a utilização do recurso e, obviamente, a gente consegue potencializar o seu uso. Trazendo ainda mais um pouquinho de conceito, podemos identificar três formas principais de se utilizar um SIG. Um, para a produção de mapas. Não é nosso cenário, quem produz o mapa é o responsável técnico que leva para vocês a planta, por exemplo. Ou, como suporte para uma análise espacial de um fenômeno. Vamos tirar a questão fenômeno. Vamos trabalhar com análise espacial. Sim, vocês estão nada mais, nada menos que fazendo uma análise espacial de um imóvel, seja urbano, seja rural. Você sabe em qual local ele está situado, se ele sobrepõe com uma outra área, se ele sobrepõe com outro município. Então, você está realmente fazendo ciência, você está fazendo uma análise. E a outra opção, que é a terceira forma principal, é trabalhar com um banco de dados geográfico, que você também faz. Com ele, você consegue armazenar as informações da matrícula ao seu perímetro. Ou seja, você vincula duas informações, que é justamente um dos principais pontos, um dos principais aspectos do nosso mosaico. É essa a finalidade de você utilizar esse recurso. Criar, promover uma gestão onde você consegue saber onde está situado e de quem é em cada local da sua serventia. E ainda, para complementar, são aplicativos capazes de reunir e vincular objetos gráficos, que são as nossas análises, frutos das nossas retificações. Há uma estrutura de banco de dados, que são as matrículas, permitindo, assim, a relação complexa entre as análises. Até porque eu tenho uma matrícula e uma análise, ou eu tenho um imóvel espacializado e uma matrícula nele. E ele gera um conjunto de dados. E eu consigo correlacionar esse conjunto de dados com outras informações. Ou seja, outros dados pré-existentes, como, por exemplo, camadas do estado que você está, do município que você está, a hidrografia, a ferrovia, a rodovia. São informações já pré-existentes, que fazem parte do Metcadmensor, através do Banco de Dados Nacional, IBGE, órgãos competentes, que fazem a divulgação desses dados. Ou ainda, de novas informações vindas de outras análises. Você consegue correlacionar todas elas. Por isso, é um ambiente de análises um pouco mais complexas e espaciais. Todas elas estão localizadas em algum local. As principais extensões de trabalho dentro do Metcadmensor, vocês verão isso na próxima aula, é o arquivo Shape, que é uma extensão padrão de arquivos oriundos de sistemas de informação geográfico. O arquivo DWG, que vocês já estão acostumados, geralmente é a planta que o responsável técnico entrega para vocês. É uma extensão CAD, desenho assistido por computador. E ainda, na extensão KML, que é a extensão do Google Earth. Vocês também conseguem fazer a visualização. Até a propósito, o Google Earth é um SIG. Ele é um dos mais difundidos que a gente trabalha hoje em dia e encontra-se em diversas formas. De forma geral, é isso. Espero que vocês tenham se aprofundado um pouquinho mais no que é um sistema de informação geográfico. Espero que isso facilite as próximas etapas no manuseio do sistema. Combinado? Muito obrigado e até a próxima aula.